Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, fechou aqui na área, espero que você esteja bem. Bom, se eu só for selar no mudo aqui, cara, é isso mesmo, das últimas 42 entradas, ou 41, 42 agora do Neobranco, nesse padrãozinho de ambas marcam, só veio um red, é, dois reds. Cara, eu não fiz a porcentagem, mas deve estar beirando aí 95, 98% de acerto. Vamos mostrar pra vocês esse padrão? É, mas antes, na descrição aqui, meu grupo VIP, ele tá aberto, tá? Então, só você clicar, entrar lá, é um robô que tá mandando sinal 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele manda sinal tanto de ambas marcam, como de over 2,5, fechou? Então, se você quiser, aproveita o link que tá aqui na descrição. Bom, você precisa de um site de análise pra fazer isso, pra fazer essa análise, entender aqui. Não precisa ser esse aqui que eu uso, pode ser qualquer um, qualquer um serve, beleza? Qual que é o padrão? Eu vou diminuir um pouco a tela aqui. É, não sei se vai ficar bom, não. Vou aumentar um pouco, senão vai ficar muito pequeno pra vocês. Vou vir aqui desde o começo. Então, esse é o site de análise que eu uso. Você vai vir aqui em multi-horários. Vai selecionar o modo compacto pra ver todas as ligas. Aí já tá selecionado ambas marcam sim. E a gente vai selecionar 2 a 0 pro mandante, beleza? Se você olhar 2 a 0 pro mandante, qual que vai ser a nossa sequência de tiros? Vai ser essa aqui, ó. Beleza? Então, quando você achar um 2 a 0 pro mandante, você vai subir um horário. Vou dar um exemplo aqui mais fácil de entender. Deixa eu pegar um aqui. Não vai ter nenhum jogo agora que vai começar nesse padrão, senão fazer uma entrada pra vocês. Eu vou imaginar aqui, ó, Premiere, essa linha aqui é a que tá rolando agora, ó. Beleza? Tá acontecendo agora Premiere. Então, se eu fosse entrar, eu ia entrar na Premiere de novo, no minuto 12. Tipo, a hora que eu achar o meu minuto aqui, que nesse caso é o 15. Deixa eu tirar isso daqui, beleza. Achei aqui meu minuto, que é o 15. Na próxima hora, ou seja, aqui é uma hora, nesse caso aqui, contando que é o minuto 15, eu vou entrar no minuto 12. Então, eu faria 12, 15, 18, 21. Daria 4 tiros buscando o Amasmarco, que é mais ou menos esse padrãozinho aqui, tá vendo? Então, aqui meu 2 a 0 pro time da casa. Aqui eu conto 1. Opa. Aqui eu conto 1. 1, opa, 2 a 0. 1, 2, 3, 4. Fechou? Tem 42 ou 41 aqui, nessas últimas 12 horas, e só vieram 2 Reds nesse padrão incrível. Se você não tem site de análise, mais uma vez, vou recomendar o meu. Não é meu, né, mas é o que eu uso. É muito simples de usar, se eu não me engano, tá 30 reais por mês. Dá pra você, inclusive, montar um robô com esse padrão, e ele vai te avisar toda hora no seu Telegram quando esse padrão bater. Então, você não precisa nem ficar analisando aqui, fechou? É isso, galera. Vou voltar a produzir os vídeos aqui com vocês. Então, dá essa moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Valeu, aquele abraço. E aí Tchau. Tchau.